Olá clientes e amigos, Guarani Auto Pest dando continuidade aos vídeos de inspeção e embalo trava bloqueadora de Tile Joy para Luciano Afonso, ele que é de São Paulo realizou a compra através do site Mercado Livre os produtos foram embalados com plástico bolha, várias camadas para impedir que empurre, mancha, arranha ou estraque a trava bloqueadora está aqui, o copo de brinde está aqui vamos colocar aqui na caixa, e também depositar os panfletos